Podemos ir. O assunto que eu vou abordar hoje é muito importante e todos conhecem. O título desse assunto é A Última Carroça. Fala do assunto dos caroceiros que existem por aí na cidade. Então, os vereadores das grandes cidades têm um trânsito caótico. E o assunto em pauta é o trânsito das caroças pela cidade, que estão atrapalhando o trânsito. Além disso, existe um mau tratamento aos animais, bem como a sujeira que ela fica pelas ruas. Não esquecendo que eles prestam um bom, um bem, porque eles ajuntam muitos lixos pela cidade. E outros que ganham a vida vendendo legumes e outros derivados. E pensando nisso, a Prefeitura de São Carlos, São Paulo, resolveu emplacar as caroças e, com isso, diminuir o fluxo de caroças. Porque era feito uma distoria das mesmas e ela recebia uma placa, um registro. E aquelas que estivessem ilegal, deveriam se organizar. Outra coisa, tinha um horário determinado para o trânsito das caroças. A Prefeitura iria dar um subsídio com vacinas para os animais, feraturas e identificar as caroças. E os condutores também tinham que se adequar às novas leis ou normas regidas. Esse caso também atinge a nossa cidade de Cascavel, com políticas para os caroceiros. Antigamente, se via muitas caroças andando por aí. E hoje, existem muito poucas caroças em Cascavel. E a Prefeitura também teve que organizar esse caso, com leis para os caroceiros. Eu vou fechar a minha fala com uma vivência sobre caroças. Então, como existiam muitos caroceiros no passado, um dia os universitários atacaram um caroceiro e quiseram pregar uma pegadinha nele, dizendo assim, que eles queriam conversar com o cavalo. Daí, o caipira, que estava na caroça, falou assim, mas o cavalo não fala. Daí, os universitários falaram assim, falam assim, nós aprendemos a falar com os animais na universidade. Mas o cavalo não fala, você quer falar com o cavalo, não pode falar. E o que que ele fez? Os animais traí foram lá no cavalo, abraçaram o cavalo e começaram a falar no ouvido do cavalo. Mas eles tinham um cigarro na mão e por baixo eles foram e jogaram esse cigarro dentro da outra orelha do cavalo. E com isso, o cavalo começou a pular, pular e pular e pular e pular. Estou pulando. E o caipira falou para ele, mas o que que você falou para ele? Daí, nós falamos para ele que a mãe dele era uma égua. E daí ele falou assim, então é por isso que ele precisa pular. E daí eu também quero falar, quer dizer que eu lavei muita batata no cesto de Itaquara, no Rio, para levar as batatas e vender na cidade. E comprar café, açúcar, roupa, querosene, soda e muitas outras coisas que ele precisava lá. E a maioria das coisas que ele plantava ali por dia. E outras coisas para comprar. Então era com esses produtos, mandioca, batata, agrião, que ele vendia para poder viver. Muito obrigado.